Música Bancada Fratellin, Suzera, atual a aprovação ULUG, ba alteração lei CAC, antes eleição ba comissário CAC. Liru se conferência em prensa segunda, né? Bancada Fratellin, russo ba parlamento nacional, a aprova ULUG alteração lei no defini lei CAC, antes eleição ba comissário CAC. Declaração Bancada Fratellin relaciona a informação no BC Arona e encontro convocatório e a quinta-feira semana com o CAC, governo e a iniciativa atual alteração lei ba competência comissário CAC. Liru, mas alterou a lei para depois avançar, depois de lei alterada, lei promulgatória, lei alterada, né? Então avança para a eleição comissária. Da lei de tan, se dá o que é decisão. Se o presidente do parlamento, ou suba a bancada Fratellin, a bancada Fratellin, ou o presidente do bancada, ou a Tete, possivelmente, possivelmente, né, dejan, bele ou la bele. Lá os decisão. E depois, se não é intenção, sei, né? Depois, eu pronuncio, mas se é, coloca a questão, a pergunta aí, e depois, vice-ministro Ratan, né, a atual alteração lei. Ratan preocupa-se, né, vice-ministro do assunto parlamentar Adéry Togo da Costa, Teten, governo, se dá o que é iniciativa, quando a alteração, né, a bancada Fratellin preocupa, também o governo, o foco, o Liu, a Tete, figura, ida, para o comissário CAC, e ele, se dá, né, possibilidade, se realiza, e a terça, né? O que é isso aí? A gente vai perguntar sobre essa alteração, não vai. Os lábios são todos os níveis. A gente respeita o parlamento, o órgão soberano, respeita o contato com a bancada do parlamento, especialmente a bancada do Fritling ou a bancada do CNRT, para depois ter consciência, se concordar, a agenda que a gente vai alisar, o comissar, que a gente vai submeter. A gente vai alisar, mas a gente vai alisar o tempo, a gente vai alisar a agenda e espera que a gente vai alisar a agenda. Antes, a secretária-mesa do parlamento nacional, Fosai Ona, e a Laurence, não o licenciou fulano, se ralou a eleição do comissário Fonkak. Roi Madia, Agostinho da Costa, Zémen.